E aí galera, eu sou Pedro do Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a embaralhar do jeito certo um cubo mágico 3x3 E qual que é o jeito certo afinal de misturar um cubo 3x3? Bom, se você já participou de um campeonato online ou já usou um timer que é feito para cubo mágico Você deve ter percebido que eles dão uma série de letras informando como você deve embaralhar o cubo mágico E hoje eu vou ensinar como é que você vai ler essas letras para fazer aqui no cubo mágico E você pode estar se perguntando por que eu estou fazendo esse vídeo Sendo que eu já fiz um vídeo sobre como embaralhar todos os cubos oficiais E um vídeo sobre como ler algoritmos Bom, a resposta é simples Muita gente agora está fazendo campeonatos online E mesmo já tendo feito esses dois vídeos Muita gente que está fazendo os campeonatos online não sabe ainda embaralhar os cubos Então eu decidi fazer esse vídeo do jeito mais simples E com um título mais chamativo Como embaralhar o cubo 3x3 Para a pessoa já pesquisar e já achar o vídeo certo Então esse vídeo vai ser curtinho Bem simples e bem fácil de entender Bom, a primeira coisa que é bem básica É que cada lado do cubo tem a sua letra E para começar a gente vai tirar o cubo nessa posição Que é sempre a posição que vão ser feitos os embaralhamentos do cubo mágico Sempre branco em cima e verde na frente E nessa posição aqui O lado de cima vai ser o lado U Que vem do inglês Up Então lado U Aqui na frente tem o lado F de Front Na direita R de Right L de Left D de Down E aqui atrás B de Back Então essas são as seis letras Para representar os seis lados do cubo mágico U F R L D E B Para quem sabe o mínimo de inglês já vai ficar bem mais fácil Mas são só seis letras para lembrar Então mesmo para quem não sabe nada de inglês E nem quer memorizar em inglês Fica bem tranquilo U F R L D E B Então sabendo disso Tem três tipos de movimentos com cada uma dessas faces E para dar exemplo eu vou pegar o lado U Então aqui no lado U A gente tem o U normal Que é o U no sentido horário Então no sentido do relógio Nesse aqui Então U normal Depois também tem o U linha Que é o U com um apóstrofe depois É a mesma coisa só que no sentido anti-horário Então U normal no sentido horário U linha anti-horário Lembrando esse linha que a gente fala É uma apóstrofe Então U U linha E também tem o U2 Que é Movimento duplo E dá para perceber aqui Que Para esse lado E para esse lado É a mesma coisa Então Tanto faz do lado que você gira o cubo Pode ser para cá E pode ser para cá Então Para qualquer lado O U2 É movimento duplo Isso se aplica para qualquer lado Então eu vou dar um exemplo aqui B linha Seria B No sentido anti-horário R R no sentido horário F linha F no sentido anti-horário D linha D no sentido anti-horário E por aí vai E como é que você treina isso O que eu recomendo vocês fazerem É entrar no CS Timer É um timer gratuito Que você pode entrar no navegador Eu vou deixar o link aqui na descrição É cstimer.net Mas está aqui na descrição o link E lá em cima Vai ter o embaralhamento Então você vai fazer o embaralhamento Lembrando que com o branco em cima E o verde na frente E no canto inferior direito Aqui onde está meu dedo passando Tem o cubo meio que desmontado Todos os lados aparecendo ao mesmo tempo Para você ver se o cubo ficou certo Se o embaralhamento que você fez Deu certo Se você não fez certo Tenta dar uma repassada em tudo Ou resolve o cubo E embaralha de novo Para ver o que você errou Se você não estiver acertando de jeito nenhum É só você voltar aqui no vídeo E assistir ele de novo Então só uma última relembrada aqui F U R L D E B Então O link está aqui na descrição do timer Entre lá Treinem E depois me falem aqui nos comentários Se o seu embaralhamento deu certo Então é isso gente Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti